Rapaz, eu tô com uma saudade de ir pra uma festa, viu? Então o cara escuta aquele... Alô, som, i, 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 a, i, som, i, i, i. Testando o som, i, 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 i. DJ Marcos Produções em Áudio e Vídeo Quem é o mais engraçado da relação? Qual dos dois cozinha melhor? Quem é o mais gastador? Quem beija melhor? Qual é o mais cumilão? Quem é o mais cheiroso? Quem é o mais preguiçoso? Quem ama mais? E agora, a última pergunta Qual dos dois soltou o pum na frente do outro primeiro? Márcio, você pode chamar essa foto? Já vê isso aí, macho Mano, perito Rato, macho Puta que pariu Ele dando um de ajeitador da internet Rapaz, a minha profissão é outra, macho Já diga, senhor Suas ordens, foi a peça Ah, eu sou bom nisso aí, mas isso aqui, mano Lelcim Vamos sentar no divã aqui pra gente conversar Se ver dois inferiores que não resolveu, macho Lelcim Oi Senta aí no divã pra gente conversar Cansou Senta aqui no divã, senta Tem que falar com o negócio aqui pro São Paulo No instante, vamos lá, perdi pra hora já, mano Senta aí Vamos pro divã Tudo que eu perguntar, você responde com sinceridade, viu? Na hora sim, vai lá Do que você mais sente saudades? Da minha mãe Da mamãe É muito bom sentir saudade da mamãe Minha mãe era tudo da mamãe Um pedaço de pizza agora Ou a última boca que você beijou? Rapaz, a boca do mamãe que eu beijei essa noite Oh, maravilha Qual o lugar você mais sonha em conhecer? Parangaba Parangaba, ok A Parangaba realmente é A gente teve que ir na Parangaba Presa em casa direto, né? Ela é quarentena, beleza Vou comprar a gaiola, uma rapadura Rapiza lixo, a gaiola, uma rapadura A feira da Parangaba Vou comprar um pedaço de fumo pra avó do amigo Já demorou a responder Ou ignorou alguém de propósito? Demorei a responder já Mas de propósito eu não sou disso aí não Gosto não Gosto não Você tem alguma amizade colorida? Tem sim Com quem? Meu cachorro pintei de três cores No jogo do Brasil Ficou legal, mano É o Dunga É o Dunga Já realizou algum sonho seu? Vários Qual foi o principal? Jogar a bila quando era criança Soltar pinhão O principal Troca, troca Não, esse aí você tá Cedendo o seu pra mim Não foi o meu caso Gostei, gostei Qual lugar você mais gosta de conhecer? Lá onde nós fomos Nós fomos Naquela praia Certo Se arrepende de algo que fez recentemente Vai, responde, se arrepende De algo que você fez recentemente, se arrepende Não tá aqui a praia, se nem vindo Tem vindo pra cá Tem vindo pra cá? Vamos tá pra quarentena Fiquei que foi pior Tô doido de pé pra Parangaba e não posso Tá certo, então peraí Vamos lá, se arrepende de ter vindo pra cá Né, ok Um gênio da lâmpada te deu três desejos Quais são? Os três que ele deu Os três desejos Três desejos Vai, tem direito Primeiro, Almeida 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 Rua Almeida Rua Almeida Rua Já desejou alguém Que não podia ter Seu já desejou alguém Que não podia ter Tirando eu Rapaz Eu acho que essa pergunta aí Não dá pra mim não Dá sim Responda Responda Vai, já desejou alguém Que não podia ter Rapaz O jumento que eu mais andei nele foi ele Ixi, tu tava desejando um jumento Não, mas eu andava Que apivinha a tarde é essa, macho Eu andava de jumento catolé Aí tu desejou um jumento Não Não, não Você disse que desejou um jumento O cibio de baixo é seu Não Eu andava em cima Pelo amor de Deus Você disse que desejava um catolé Você disse que desejava um jumento catolé Você disse assim Olha o caminhão do gás Do leite Guarda rancor Ou perdoa facilmente? Guarda rancor Perdoar nunca Por quê? Porque esse rancor que eu tenho Eu jamais perdoarei E é? É Porque esse coraçãozinho Tão coisado É aqui do outro lado E por que esse coraçãozinho Tão coisado? Não, não Esse coraçãozinho Então quer dizer que você não perdoa não? Nanina não Ah, é? Diz que até proibido fazer isso É pecado Não sei o que Pecado é meu Z-O-V-U Morre de ciúmes Ou guarda pra você Rapaz Ou comenta Morre de ciúmes Guarda pra você Ou comenta Eu morro Morre Morro Morro Pelo amor de Deus O-V-U-Z-O-V-U Morre de ciúmes Ou guarda pra você Rapaz Ou comenta Morre de ciúmes Guarda pra você Ou comenta Eu morro Morre Morro Morro Cadê ela? Pelo amor de Deus Cadê só quem sabe é tu Sério contigo Porque tu dava um valor Porque tu sumia Tu diz que vivia dentro do mato Caçando embaladeira Nem embaladeira tu tinha Tinha só o alvo Qual é o alvo? Era o alvo Sério, tá uma pedra No buraco Você disse que tem embaladeiradinha Como é que pode? A última, viu? A última Chupa, morde Ou engole a baba Como é que é, irmão? Chupa, lambe Ou engole a baba Não, eu mordo Não Não, não Chupa, lambe Ou engole a baba Chupa, dindim Lambe E engole a baba Agora teu dindim é diferente Mas tu lambe e engole a baba, né? Meu geral do teu é Então, do dindim Engole o suco Ah, para o dindim Eu mordo Já eu chupei dois Mas já teu caso é outro Teu dindim é diferente É um perigo Seu dindim Ei, cuidado aí, irmão Pode falar, né, irmão Faz teu Quando você vai Dormir Você Dorme logo Ou leva um pedaço Leva um pedaço de pão Para passar a minha hora ruendo Bom demais Pãozinho, ó Da tarde Aquele que vem bem quentinho É bom demais É bom Que coisa linda As pessoas Só fazendo perguntas É muito legal Seu Leôncio Você já mijou de cócoras? Várias vezes Tu gosta de mijar de cócoras? Ora, rapaz É para mijar o creme Mija até na rede, mano Ah, é, né? Então você meia de cócoras, né? De cócoras em pé O negócio é mijar Ah, sim Seu calço, você meia de cócoras É por causa da velhice, né? Não, você meia de cócoras Fica toda essa banana assim Rebolando Como é que eu fico? Vivendo de cócoras Isso Eu meia de cócoras Várias vezes Só o vento bom Ou freio Já desejou usar uma calcinha um dia? Sim, sim Já? Calça jeans Calça jeans West top West top? Americana Americana, sim Mas calcinha fio dental Já usou? Só no dente Fio dental, só no dente Ai, tu pega a calcinha fio dental E toca no dente, né? É fio dental Que eu uso no dente Sim, entendi, entendi Agora, claro que tu tem lá Você nunca me enganou Tu teve uma preta lá em cima Aquela preta Não é só nas datas comemorativas que eu uso Não Eu já vi você Reacremando lá em cima do espelho Ali peguei três vezes O certo é cocô ou cagar? Como é que é? O certo é cocô ou cagar? Rapaz, o importante é sair a merda Cagar o cocô O negócio é sair Porque se ficar dentro É ser papoca Morre É o que tem aqui, né? Bosta acumulada, né? É, aí também tem Todo mundo tem Se não tiver a boca é da boca Foi feito necropia Girou tudo Não deu pena Eu mando um beijinho pros mamulhos Que tão assistindo você Pessoal Esse me pega nunca Agora eu pego ele a hora que eu quero Quero ver Vamos ver, veremos Mais tarde teremos A mistura que ele faz aqui é diferente É osso Ele come osso Ele come banana Ele come uma pratada de pôr Só pra ele Aqui é diferente Só duas bananas Aqui fome bem alimentado Graças a Deus Fome grande Se você quiser ser meu honrado Fica ligado Presta atenção Na minha vida É diferente Do exigente Vamos Barbie Vamos Barbie Já vão Já vão Vamos Barbie Vamos Barbie Já vão Já vão Vamos Barbie Vamos Barbie Deixa eu namorar quem Vamos Barbie Vamos Barbie Lulu Lulu A Barbie Girl Ela tem um piruco A gente não achou A da lalha do show A gente não acha Mas tá linda Essa é a da bronze Botou na bronze Caiu Botou nessa daqui Tá linda essa E comade Cumpade É o São João do Safadão Lua Santana Dois de Valdantas Raídio Sarradada E Tiro Lipa E ela Vixe que mulher feia Que diabo é isso Quem é essa mais dor Sou bem no pé de alface Pra pegar a jabuticaba Se tu não gosta de mim Pra que bater no meu cachorro Tem nada a ver macho Nada a ver Já foi que tem nada a ver macho Tem sim Nada a ver O velho feio do diabo Ele é todo, todo, todo perfeitinho E o pior é que se dele é meu gatinho Vai tomar um mel agora dessa? Vai tomar um melzinho agora Só pra garganta né Vai dormir quantas vezes hoje no dia? Três vezes É a quarta vez agora que ele vai dormir Ô pijama bonito A paz nunca vi tu usando pijama Primeira vez que eu vi tu usando pijama Tá bonito Vi uma de pijama Não sabe nem o que é isso É verdade Só dormiu Aqueles velhos aí E ele sempre dizendo Que eu vou querer ser velho Igual usar pijama Ele dizia né Olha aí Fala eu muito em isso Tá bem caro Ó Mas tá lindo Tá charmoso Pijama bonito desse aí Mas até dói Tu viu o caché Dô vendo o caché? E aí engola o ver né Mostrando o peitinho dele Engola o ver Manda que é bom demais Coisa linda Minha garota propaganda de papai Olha o caldinho de cana Manda que é bom demais Tomei um litro até bebo Comeu? Tomei com um litro De caldicano? Fora esse tem de caldicano Nossa Aí é caldicano Tu olha pra tomar A mamadeirinha né Ele sabe Dormindo ele sabe Tá só de granada Malhou? Comeu Malhou? Comeu Malhou Malhou Pode dormir mais um dia aqui Ei mas bota a chupetinha Pra tomar na chupetinha Não sim Ei 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 Cadê? Relião Malhou Comeu Mano que é bom Essa linguinha que tu montou agora pra fora Foi sexo Rapaz tá Tá enjumou Vou trazer a pacota Deixa o seguinte Eu acho que a gente precisa ensaiar Vamos ensaiar Tocou num ponto muito importante Tá em cima do horário Inclusive a gente podia fazer isso agora Não não? DJ solta o som por favor Você vê como é que é Sim Ela entra aqui dentro Aí o Juninho aparece na frente Uau que bolão E ela E o Juninho É o Juninho Surpresa Agora eu acho o seguinte Eu acho que a gente precisa ensaiar Vamos ensaiar Tocou num ponto muito importante Tá em cima do horário Inclusive a gente podia fazer isso agora Não é não? DJ solta o som por favor Vai DJ Ó Pézinho Pézinho Mãozinha Precisa Obrinho Obrinho vai Que alegria Alegria Entusiasmo Vamos lá Bora Sorriso Sorriso É isso aí Arrasou Maravilhosos O menino aqui Fez raiva minha Eu pedi a paciência com ele Ah Eu acho que vocês estão prontos Eu acho que é isso Vocês nasceram pra isso Ele já parece que tá fazendo uma dança do acasalamento Que isso Mas ok Eu tenho uns figurinos maravilhosos lá na minha van Vamos provar? Vamos 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 Se tem figurino Oi gente A gente faz parte da casa de apoio Jardim do Éden Fica localizado aqui no Jabuti E hoje a gente recebeu essas bênçãos Tá Do Tirulipa Estamos aqui até com a música A dançar do Ganso Não me canso Não me canso Wesley Safadão E do Luiz Carla e do Raça Negra Ó A gente quer agradecer vocês pelo carinho Tá Pelo amor E Por essas doações Que vocês fizeram Que chegassem até a nossa mesa Tá Nesse momento de pandemia Né E Muito obrigado mesmo por tudo Agradecer ao Capes Adê do município de Eusébio Que tem Feito um trabalho fundamental E de grande importância aqui com cada colhido dessa casa Ei Tirulipa Obrigado Wesley Safadão Obrigado Obrigado Luiz Carlos Que Jesus abençoe e multiplique Viver essa vida de vocês Adonçado do Ganso Valeu Tirulipa Uhul 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 Uhul